Pessoal, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, referente a um reajuste de 23% no salário. O que você acha desse reajuste? Seria bom para o aposentado? Não seria? Coloca aí nos comentários. E também quero falar com vocês sobre a margem, tá? Ou seja, tanto a margem que as pessoas têm disponível agora em dezembro e também a margem que vai abrir para janeiro. Eu vou tirar as dúvidas de vocês referente à margem. Então se você tem interesse nesses dois assuntos, peço para você ficar comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo. Antes eu quero convidar as pessoas novas quem está aqui me assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e é claro, se inscreva no canal. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de todas as informações. E também peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? já sabe, né? Deixa aquele joinha, fortalece o canal e dá aquele apoio para o meu trabalho, tá bom? Bora lá, pessoal? Olha só, um reajuste de 23% no salário. Será que seria bom esse tipo de reajuste? Será que de fato ele vai acontecer? Bom, eu vou esclarecer para vocês o que seria esse reajuste de 23% e também vou esclarecer as dúvidas de muitos inscritos referente à margem. Como assim, Aniele? A margem. Margem que a pessoa tem atualmente, ou seja, agora em dezembro tem margem disponível e também sobre a margem de janeiro, tá certo? Olha só, vamos lá, vamos começar então pela margem e daqui a pouquinho eu vou falar desse reajuste de 23% no salário, tá bom? Então fica até o final para você não perder nenhuma informação. Olha só, muitos inscritos têm me mandado assim, Aniele, tenho margem disponível, posso fazer a contratação agora ou tenho que esperar para janeiro para fazer junto com a margem de janeiro? Vamos lá, pessoal, olha só, tem algumas situações que precisam ser verificadas, tá? Bom, se você tiver margem disponível agora, ela pode ser contratada a qualquer momento, tá? Não é necessário você aguardar a margem de janeiro, porém tem uma situação aí que você precisa avaliar? Quantidade de casas disponível que você tem, ou seja, o máximo hoje são 13 linhas, 13 empréstimos, certo? Então vamos supor que você tenha 12 já contratado, se você já tiver 12, você vai ter apenas uma linha sobrando. Neste caso, aí sim eu recomendo que você aguarde até janeiro para fazer tudo junto, por quê? Se você utilizar a sua casa agora, a sua linha agora, fazer a sua margem disponível de agora, a margem de janeiro, você vai ter que esperar os bancos, né? Algum banco, que não são todos também, algum banco liberar refinanciamento mais margem, tá? Para que você possa fazer a sua margem de janeiro. Agora, se você tem linhas disponível, né? Você não tem muitos empréstimos, então você não está aí com a quantidade de linhas comprometida, tá? Aí sim eu falo para você que você pode sim fazer a sua contratação hoje, da margem que você tem disponível e depois, em janeiro, você pode fazer a contratação da sua margem de janeiro, tá certo? Então ficou claro o que precisa ser analisado? A questão da quantidade de linhas, tá? Então se você já tiver 12, que já é o próximo aí do limite, que o máximo é 13 agora, aí sim você aguarda, espera até janeiro e faz um único contrato para que você possa fazer um contrato novo. Porque depois acaba sendo ruim ter que esperar os bancos, né? Qual banco vai disponibilizar e ver também se você paga empréstimo por aquele banco que disponibilizar o refim mais margem, tá certo? Então é somente isso que precisa ser analisado, ok? Agora sim, pessoal, vamos falar então sobre esse reajuste de 23%, como seria isso, o que está acontecendo, que tipo de reajuste seria esse? Calma que eu vou te explicar, tá? Olha só, os peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social estão ameaçando uma paralisação em defesa do reajuste de 23% sobre seus salários, a contratação ao menos de 1.500 novos peritos e para que o governo cumpra o acordo fechado em 2022. A paralisação dos peritos médicos está prevista para acontecer em janeiro de 2024, e inicialmente duraria três dias, que seria 17, 24 e 31, época em que os profissionais deixariam de fazer o atendimento aos segurados com consultas agendadas. O comunicado foi enviado para o Ministério da Previdência, que deve até o dia 12 de janeiro tentar entrar em contato para uma negociação e apresentar propostas aos peritos. De acordo com o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, Francisco Cardoso Alves, o último reajuste teve percentual de 9% neste ano, mas a defasagem da categoria está em 27%. Abre aspas, estamos pedindo a recomposição dessa diferença, mas o acumulado até agora, fecha aspas, afirma Alves. Segundo o documento enviado para a Previdência, a contratação de médicos também seria uma das prioridades, uma vez que a categoria apresenta um déficit de pelo menos 3 mil cargos vagos. Os peritos, conforme menciona o comunicado, chamam a decisão de fazer paralisação de medida contundente contra o que seria um tratamento nocivo por parte do governo federal. Então vocês percebem aqui, pessoal, que olha, os peritos ameaçam então fazer essa paralisação. O Ministério da Previdência já foi comunicado, já foi enviado o comunicado para eles, tá? Acredito que o governo vai se pronunciar, como falou aqui, no comecinho de janeiro, para tentar um acordo com os médicos peritos. A gente torce realmente para que essa paralisação não aconteça, uma vez que a fila do INSS já é gigantesca, não é verdade? Imagina só, 3 dias de paralisação, 3 dias sem fazer atendimento, realmente seria um caos, não é verdade? Mas agora eu quero saber a sua opinião referente ao percentual. Você acha que 23% é um bom percentual? Está dentro do esperado? É muito? Qual a sua opinião? Registra aqui nos comentários que eu quero saber o que você está pensando, tá bom? E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, ok? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!